Nós recebemos uma informação de que o suspeito estaria mantendo dentro de um computador na sua residência alguns arquivos fotográficos envolvendo pornografia infantil. Com isso foi representado na Justiça pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência desse suspeito. Tão logo o mandado foi emitido, nós deslocamos até a Zona Sul, onde demos cumprimento a esse mandado. O autor todo o tempo colaborou com as diligências, ele forneceu inclusive voluntariamente duas senhas uma para acessar um notebook que estava na sua residência e uma para acessar um aparelho celular que também estava bloqueado com senha. Quando ele foi interrogado ele confessou com base até no relato de uma das vítimas que ele fotografava crianças nuas no interior da sua residência. Geralmente ele dormia com essas crianças no quarto e a mãe das crianças estava num outro quarto já que existe uma idosa na residência que demanda cuidados. E ele aproveitava quando a mãe das crianças dormia para praticar esses atos. A criança narrou, uma das vítimas narrou inclusive que ele fazia com que ela vestisse calcinhas de adulto para poder tirar essas fotos. Com base nisso, foi dada imediatamente voz de prisão em flagrante, em razão de haver sido caracterizado no local um crime autônomo, que seria a armazenagem desse conteúdo, dessas mídias, que é um crime permanente. Então, em razão disso, ele foi trazido para a delegacia. E como nós tínhamos a informação de que havia crianças que ainda frequentavam o local, nós tentamos identificar essas vítimas, conseguimos localizar na mesma noite do cumprimento do mandado de busca e apreensão uma dessas crianças que tem nove anos de idade. Ela veio para a delegacia acompanhada da mãe, foi ouvida na presença de um maior e ela confirmou o assédio, ela disse que não chegou a haver a prática de relação sexual, mas foram praticados vários outros atos libidinosos que já são suficientes para a caracterização do delito de estupro de vulnerável. A princípio, ele vai ser indiciado no flagrante pelo armazenamento das fotos. Esse crime, inclusive, é um delito afiançável. Foi arbitrada uma fiança para o suspeito, ele não recolheu essa fiança. Em razão disso, ele foi encaminhado para o presídio. Com o início da investigação em relação ao estupro de vulnerável, foi representada ontem ainda, quando nós tivemos a confirmação de um dos abusos mais recentes, pela decretação da prisão preventiva, por entender que é necessária a prisão desse investigado, tanto para a investigação, em razão de haver vítimas que ainda se mostram temerosas em colaborar com seus relatos, porque ele ainda estava solto, e isso fez com que muitas das mães, quando tomaram conhecimento, não chegassem a denunciar, em razão justamente da fragilidade da prova desses crimes. Então, elas ficaram com medo de denunciar e não conseguir ser comprovado. E, em relação a essa prisão preventiva, ela foi decretada ontem ainda, já foi dado cumprimento, e agora ele permanece recolhido, tanto em razão do flagrante quanto da preventiva. Obrigado.